O curso do Saber Direito desta semana é de Direito Administrativo. A professora convidada, Paula Freire, fala sobre corrupção. Estuda o tema no âmbito nacional e internacional, além de abordar todos os pontos relacionados à lei brasileira anticorrupção. Tudo isso agora, no Saber Direito. Olá, está no ar mais uma edição do programa Saber Direito. Eu sou Paula Freire e vou trabalhar com vocês, dando sequência ao nosso estudo, a lei anticorrupção. Na aula passada, nós vimos toda a evolução internacional até chegarmos à nossa lei anticorrupção. Nós vimos o histórico que propiciou a edição e a promulgação da nossa lei anticorrupção. Então, antes da nossa lei anticorrupção, nós tínhamos uma lacuna quanto à responsabilização das pessoas jurídicas. Não havia previsão no nosso ordenamento jurídico. O foco era na responsabilidade, na responsabilização das pessoas físicas que praticaram os atos de corrupção. E também era, naturalmente, já que nós estamos falando de pessoas físicas, nós falávamos de uma responsabilidade subjetiva. O que significa isso? Nós buscávamos saber se o agente, o sujeito que praticou atos de corrupção, ele agiu com dolo, com culpa, ou seja, se ele teve a intenção ou não de praticar aquele ato de corrupção. E também era uma, a gente tinha previsões nacionais para punir de forma interna os corruptores. E agora nós mudamos a perspectiva e ampliamos o rol de possibilidades de sanções a pessoas que cometem atos de corrupção. Então, nós temos hoje a possibilidade de punir também pessoas jurídicas que são consideradas corruptoras, que participam de esquemas de corrupção. E nós, então, agora focamos na pessoa jurídica, na responsabilização da pessoa jurídica. E agora a gente não fala mais em responsabilidade subjetiva, intenção, não intenção, dolo, culpa. Agora nós partimos para uma responsabilização objetiva que independe da intenção ou não do agente que representava aquela pessoa jurídica no momento em que praticou o ato de corrupção e praticou esse ato de corrupção em benefício da pessoa jurídica. E também uma grande inovação desse diploma normativo, que é a lei anticorrupção, nós temos agora a extraterritorialidade. Ou seja, nós não nos preocupamos mais com os atos que acontecem aqui dentro do nosso país, mas nós podemos punir agentes, pessoas jurídicas, por atos de corrupção praticados, inclusive, no exterior. E qual é o bem jurídico protegido pela lei anticorrupção? O que exatamente que a lei anticorrupção visa a proteger? Ela visa proteger o patrimônio público nacional e estrangeiro. Então, vejam a extraterritorialidade. Tanto a administração pública, o patrimônio público nacional, quanto o patrimônio público de outros países. Visar proteger também os princípios da administração pública, que também são protegidos pela lei de improbidade administrativa. Então, nós vimos na aula passada, inclusive, que um simples desrespeito a um dos princípios constitucionais da administração pública, previstos no artigo 37 caput, já configuraria um ato de improbidade administrativa. E, da mesma forma, configuraria também um ato de corrupção passível de punição da pessoa jurídica. Visa também a proteger os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Então, aí entrariam aquelas convenções que nós estudamos na aula passada. O artigo 5º da nossa lei anticorrupção prevê todas as condutas que são passíveis de punição. E esse rol, há uma certa controvérsia na doutrina, se ele é exemplificativo ou se ele é taxativo, mas nos parece que ele é exemplificativo, porque as condutas previstas nesse artigo, elas são muito amplas e, então, poderiam englobar uma série de práticas nos casos fáticos, concretos. Vamos estudar, então, alguns atos lesivos ao patrimônio público, nacional ou estrangeiros, previstos no artigo 5º da nossa lei anticorrupção. O inciso 1º fala em prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a terceira pessoa a ele relacionada. Então, notem que, mais uma vez, a lei também adota uma concepção de agente público mais ampla. Não é só aquele servidor público de cargo efetivo ou só os agentes políticos, aqueles que são detentores de cargos de mandatos eletivos, mas ela amplia de uma forma bastante genérica, como nós estudamos na aula passada, esse conceito de agente público. Então, é um agente público considerado no sentido mais amplo da expressão. A vantagem, obviamente, tem que ser indevida, como expressa o próprio texto da lei. Porque, se for uma vantagem devida, permitida por lei, obviamente, nós não falaríamos em corrupção. Então, a gente deve fazer uma diferenciação entre essas vantagens indevidas e uma mera cortesia, como, por exemplo, uma cesta de Natal, questões desse tipo. O inciso 2º do artigo 5º fala em comprovadamente financiar, custear, patrocinar ou subvencionar os atos ilícitos previstos na própria lei anticorrupção. Então, ela prevê de maneira ampla também, ou seja, engloba condutas internacionais também. E o sujeito, ele tem que ter a consciência de que esses atos são ilícitos e ter a intenção de patrocinar, subvencionar, custear, etc. Então, me parece que, nos parece, e eu estou com a grande parte da doutrina, que precisa haver uma intenção do agente ao praticar o ato de corrupção. E essa expressão, comprovadamente, naturalmente, ela se refere a uma necessidade de produção de provas, até porque nós vivemos, nós estamos numa democracia, num Estado democrático em que o contraditório, aí a ampla defesa, são garantidos constitucionalmente. O inciso 3º do artigo 5º fala em comprovadamente ocultar, dissimular seus reais interesses, ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados, dos atos de corrupção naturalmente praticados, valendo-se de terceiros, ou seja, de terceiras pessoas. E é aí que a gente pode pensar em terceiros, tanto como pessoas físicas, quanto pessoas jurídicas, não importa. Essa pessoa é usada como um, entre aspas, um escudo para esconder os principais interessados e beneficiários desse ato de corrupção. E aí a gente pensa nos, entre aspas, laranjas ou testas de ferro, que nós tanto ouvimos falar nos noticiários sobre atos de corrupção no Brasil. Então, a intenção tem que ser de esconder, de dissimular, ocultar essas pessoas e esses interesses indevidos, interesses ilícitos, naturalmente. O inciso 5º fala em dificultar a atividade de investigação, fiscalização dos órgãos que existem propriamente para isso, entidades ou agentes públicos, ou então intervir na atuação desses órgãos fiscalizadores, inclusive no âmbito, nas próprias agências reguladoras que têm essa função de regular, de regulamentar, de gerenciar todo o andamento de um determinado setor econômico e, inclusive, a fiscalização, também tentar obstar ou dificultar a fiscalização do sistema financeiro nacional. O artigo 4º vai trabalhar as possibilidades de fraudes a procedimentos licitatórios. Então, o artigo 4º vai nos dar um rol de A a G, alíneas A a G, então um rol bastante vasto de possibilidades de fraudes aos processos licitatórios. E a doutrina, majoritariamente, entende que o rol é exemplificativo, ele não é um rol taxativo, a linha A do inciso 4º do nosso artigo 5º da lei anticorrupção, exatamente considera como ato de corrupção frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório público. Então, a gente vai encontrar uma grande semelhança entre essa linha e o crime, um dos crimes previstos na lei de licitações, que é exatamente frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, então notem que a redação é idêntica até essa parte, qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório. E aí vem a diferença da lei de licitações para a lei anticorrupção, porque a lei de licitações continua a sua redação dizendo que essas práticas têm que ser feitas com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrida da adjudicação do objeto da licitação. Então, naturalmente que a lei de licitações, ela é mais, ela exige um elemento a mais que é um especial fim de agir, tem que ter essa intenção de obter para si ou beneficiar outra pessoa com o próprio, a própria adjudicação do objeto da licitação. Então, a lei anticorrupção, ela é menos restritiva, naturalmente, até porque a lei de licitações, nessa lei, nós estamos tratando de crimes. Ela, inclusive, comina penas para esses tipos penais. A alínea B do inciso 4º do artigo 5º vai prever também, como ato de corrupção, impedir, perturbar, frustrar a realização de qualquer ato do procedimento licitatório. Então, vejam lá, ela se relaciona também com um artigo da lei de licitações, que é o artigo 93, que vai prever exatamente isso. E aí nós podemos pensar em casos práticos que aconteceram e talvez ainda aconteçam no Brasil, que são chamados robôs eletrônicos. Os robôs eletrônicos são muito utilizados, ou eram muito utilizados, não sei se ainda são, espero que não, em processos de pregão eletrônico. O que seria isso? Esses robôs eletrônicos são um software que emite lances em períodos de intervalos de tempo muito pequenos. Ele emite lances muito rapidamente, com diferenças de milésimos de segundos. Isso dificulta exatamente o lance dos outros concorrentes, porque não há tempo para isso. Enquanto ele vai digitar um lance, o robô já digitou vários outros. Então, isso, de certa forma, frustraria essa condição de igualdade entre os licitantes. Essa questão dos robôs eletrônicos é bastante complexa e, digamos, polêmica. Por quê? O Ministério do Planejamento entendia que a utilização desse software, que é, recebeu o epíteto de robôs eletrônicos, não seria ilegal, seria ilícita. O Tribunal de Contas da União, TCU, já tem um posicionamento antagônico, o contrário, entende que sim, que os robôs eletrônicos seriam uma irregularidade grave, porque feriria o princípio da isonomia no processo licitatório, exatamente impedindo que outros concorrentes licitantes no pregão eletrônico possam postar os seus lances. Então, ele obstaria essa igualdade entre os licitantes. Vamos agora a uma pergunta de colegas estudiosos do direito. A lei anticorrupção prevê punições às pessoas físicas? Na verdade, a lei anticorrupção, ela nasceu para punir as pessoas jurídicas que tenham vínculos com as pessoas físicas que praticam os atos de corrupção, naturalmente. Até porque, para as pessoas físicas, nós já temos outros dispositivos legais para a punição dessas pessoas, que são, por exemplo, o Código Penal, a Lei de Improbidade Administrativa. Então, a lei anticorrupção é uma lei feita pensando nas pessoas jurídicas que corrompem, claro que fazem, praticam esses atos de corrupção por meio dos seus propostos, dos seus agentes, naturalmente. Na linha C do inciso 4º do artigo 5º da lei anticorrupção, são previstos os ilícitos de afastar ou procurar afastar qualquer licitante por meio de fraude, de oferecimento de vantagem ou qualquer outro tipo de forma de tentar afastar um dos licitantes. Ou seja, fazer aí uma concorrência, fazer uma prática de uma concorrência desleal no processo licitatório. Que vai nos lembrar, esse dispositivo da lei anticorrupção nos lembra bastante o artigo 95 da lei de licitações que exatamente tipifica essas condutas como crime. Ou seja, afastar, procurar afastar licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude, oferecimento de vantagem ou qualquer outro tipo. Então, notem que deixa bastante ampla a possibilidade de condutas, de praticar esse ilícito. Então, antes da lei, nós tínhamos essas condutas previstas como crimes. Então, portanto, puníveis no âmbito da pessoa física. Agora, nós vamos punir esses atos também de uma forma mais ampla. É claro que, sendo crime, naturalmente, a lei exige um rigor maior porque vai privar o sujeito da sua liberdade, que é um bem jurídico altamente relevante. Como nós estamos falando da pessoa jurídica, estamos falando de indenização civil, patrimonial, então a conduta é mais ampla. Então, ela engloba possibilidades maiores de responsabilização dessa pessoa jurídica. Então, nós vemos que nesses dispositivos da lei de licitações, que eu estou trazendo e fazendo um paralelo com os dispositivos da lei anticorrupção, nós temos previsão para punição da pessoa física. E todas as possíveis condutas previstas no artigo 5º são passíveis de punição no âmbito da pessoa jurídica. Então, essa linha fala da compra, entre aspas, dos outros concorrentes e até mesmo trata da subcontratação também, pode eventualmente tratar dessa subcontratação. Ou seja, um dos licitantes oferece para outro concorrente uma subcontratação caso ele vença o processo licitatório. Então, é como se ele pedisse, olha, deixa eu ganhar, que se eu for o vencedor desse processo licitatório, eu abro para você uma subcontratação, você vai levar uma vantagenzinha, faz com que ele desista do processo licitatório. Então, seria mais ou menos isso. Uma das condutas possíveis e a mais comum, digamos assim, nesse âmbito. A linha D do inciso 4º vai tratar de fraudar a licitação pública ou o contrato dela decorrente. Então, notem que, naturalmente, depois de um processo licitatório, a assinatura de um contrato entre o vencedor do processo licitatório e a administração pública. Pode haver fraude também na execução desse contrato. Então, vejam que a lei prevê condutas bastante amplas e ela diz fraudar, ou seja, qualquer meio de fraude é considerado válido para fins da punição da pessoa jurídica. E nós encontramos um paralelo para a punição penal da pessoa física na lei de licitações, no seu artigo 96, que diz fraudar em prejuízo da fazenda pública licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias ou contrato dela decorrente. Claro que a lei de licitações é mais específica, estamos falando de punições penais na esfera penal. A linha E do inciso 4º vai tipificar como ilícitos também para fins de condenação da pessoa jurídica a criação de modo fraudulento ou irregular de uma pessoa jurídica exatamente para participar de um processo licitatório ou para celebrar um contrato administrativo. Então, é criar uma pessoa jurídica exatamente para praticar atos de corrupção no processo licitatório. Então, vejam só que é bastante ampla a proteção dada pela lei anticorrupção e que encontra também um paralelo para a pessoa física nos crimes contra as licitações públicas no artigo 97 da lei de licitações. Então, nós entramos nas questões da desconsideração da personalidade jurídica ou até mesmo na desconstituição dessa pessoa jurídica, visto que ela foi criada já com o intuito de corromper. Então, notem que é bastante grave esse tipo de conduta. É considerado um abuso de direito. Por quê? É um abuso dessa personalidade jurídica. E lembrando que desconsideração não é o mesmo que desconstituição da pessoa jurídica. Desconstituir a pessoa jurídica é a pena de morte, entre aspas, claro, dessa pessoa jurídica. E a desconsideração não. Eu mantenho a pessoa jurídica. Eu apenas desconsidero que existe essa pessoa jurídica para atingir o patrimônio dos sócios. Quando há casos desse tipo, de confusão patrimonial, desvio de finalidade. Nesse caso, nós estamos tratando de um desvio de finalidade, por exemplo, porque a finalidade da empresa seria lucrar, explorar um determinado ramo de atividade. E, na verdade, ela foi criada não para isso, mas sim para corromper e se valer da obtenção de recursos públicos de modo ilícito. A linha F do inciso 4º vai dizer, vai tipificar exatamente as condutas de obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, naturalmente, sem autorização de lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais. Então, vejam só que são atos fraudulentos praticados no próprio instrumento convocatório, no próprio edital, normalmente. Geralmente é um edital, mas pode ser outros instrumentos também. Então, a lei deixou bastante amplo. Mas vamos pensar num edital, que é um caso bastante comum. Essa intenção de prorrogação desse contrato não está prevista em lei, portanto, fere o princípio da legalidade. Além disso, pode acontecer condutas durante a própria composição do contrato, a própria lavratura do contrato. Então, pode haver cláusulas contratuais que não estão previstas em lei. Também são tipificadas como condutas de corrupção, atos de corrupção, atos lesivos ao patrimônio público. A lei de licitações também prevê como crime, no seu artigo 92, condutas bastante parecidas com essa. Ela fala em admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual. Então, veja que ela se preocupa também com o contrato. Em favor do adjudicatário durante a execução dos contratos celebrados com o poder público. Então, naturalmente, há duas formas também de punição. A previsão de uma previsão da pessoa física e também da pessoa jurídica. A linha G vai dizer, novamente, de modo amplo, que manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro dos contratos, claro, celebrados com a administração pública, também configura um ato de corrupção, que vai ensejar, naturalmente, a responsabilização administrativa e judicial da pessoa jurídica. A expressão fraudar, que é bastante utilizada na lei anticorrupção, ela era bem explicada. Havia dispositivos que traziam alguns exemplos, alguns verbos que traduziriam essas possíveis condutas fraudulentas dos agentes, mas ela foi retirada durante os trâmites naturais do projeto de lei. Então, ela existia no projeto de lei, mas, naturalmente, durante os trâmites que passam o projeto para ser aprovado naturalmente como lei, foi retirado esse dispositivo que nos dava alguns exemplos de condutas fraudulentas. Mas, naturalmente, nós podemos nos valer do artigo 96 da lei de licitações, que vai explicitar algumas formas de fraude. Vai dizer que, fraudar em prejuízo da fazenda pública, licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou o contrato dela decorrente, que ela vai dizer, ela vai elencar meios em que isso pode acontecer, em que essas condutas normalmente acontecem. Ou seja, elevando arbitrariamente os preços, vendendo como verdadeira ou perfeita uma mercadoria falsificada ou deteriorada, então, vender mercadoria estragada para a administração pública na execução de um contrato, como, por exemplo, merendas, medicamentos para hospitais públicos, realmente seria absurdamente e é inadmissível a condutas como essas, de inegável prejuízo público para toda a sociedade. Entregando uma mercadoria por outra, alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida, tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a execução do contrato. Nós vamos estudar cada uma dessas possibilidades. No que diz respeito à fraude, nós precisamos diferenciar o que é uma fraude e o que é um mero erro. Na fraude, nós temos a intenção de praticar o ato de corrupção. No erro, nós não temos essa intenção. Para isso, nós nos valemos de um dispositivo, de uma norma brasileira de contabilidade, que é a T11IT03, que vai nos dar esse conceito e essa diferenciação entre fraude e erro. Diz essa norma de contabilidade. A fraude é um ato intencional de omissão ou manipulação de transações, adulterações de documentos. Então, ninguém vai adulterar um documento por culpa, por imprudência, negligência ou imperícia. É um pouco complicado a gente vislumbrar uma hipótese dessa. Normalmente, há uma intenção a dolo nessa conduta. Registros, demonstrações contábeis. Então, vejam que fraude, a gente tem uma intenção, uma consciência da ilicitude, do ato. Portanto, a gente pensa em dolo, quando a gente fala em fraude. O erro é um ato não intencional. A gente associa com culpa. Resultante de omissão, desatenção, má interpretação dos fatos, na elaboração dos registros e demonstrações contábeis. Então, a gente vai pensar na imprudência, na negligência e até na própria imperícia. A gente associa erro à culpa. Então, vejam que condutas culposas, nós não podemos dizer que são atos de corrupção. O sujeito não teve a intenção de praticá-los. Mas, como todo ser humano, estamos sujeitos a erros, a falhas. Vamos trabalhar um pouco algumas espécies de fraudes a licitações. A primeira delas, mais comum, é o direcionamento da licitação. Nós temos também a divulgação do procedimento, documentações inadequadas dos licitantes, constituição de cartéis, dispensa ou inexigibilidade indevidas, ou seja, o agente dispensar ou inexigir a licitação, fora das hipóteses previstas na lei de licitação. O sobrepreço e o superfaturamento, nós vamos estudar a diferença entre ambas situações. Procedimento licitatório equivocado e especificação restritiva. Uma forma de direcionar o processo licitatório é, por exemplo, exigir um prazo demasiadamente exíguo, um prazo muito curto, para a execução de um determinado contrato que prevê, por exemplo, a entrega de algumas mercadorias. Isso atrapalharia ou obstaria a concorrência, a igualdade de concorrência entre os possíveis licitantes e acabaria direcionando, porque permitiria apenas e tão somente que empresas da região, empresas locais possam participar do processo licitatório. Então, acaba restringindo o público, o possível público para o processo licitatório. Outro exemplo são os objetos inespecíficos, ou seja, por exemplo, um edital que exija boa qualidade, exija que o objeto da licitação tenha boa qualidade, ou seja, de primeira linha. Essa é uma exigência imprecisa e obscura, subjetiva demais, que pode prejudicar, porque nós não sabemos qual é o critério de avaliação do agente responsável por presidir o processo licitatório. Nós não sabemos o que ele quer dizer com um produto de primeira linha ou boa qualidade, então fica bastante complicado para os concorrentes saber se se ajustam, se enquadram ou não nessa exigência do edital. Nesse sentido, nós temos um caso do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais na denúncia 862.315, que vai exatamente trabalhar essa questão. Vamos agora a mais uma pergunta dos nossos colegas? É possível acumular as sanções da lei anticorrupção com as das leis de licitações e de improbidade? A resposta para essa pergunta é afirmativa. Sim, elas podem e até mesmo devem ser acumuladas. Inclusive, o próprio Ministério Público, por exemplo, pode ser autor das ações baseadas, ações administrativas e judiciais baseadas na lei anticorrupção e também nas ações penais, civis e administrativas baseadas na lei de improbidade administrativa, por exemplo, ou até na lei de licitações, os crimes previstos na lei de licitações. Então, naturalmente, é possível e até desejável que sejam acumuladas essas ações, essas sanções. Outra forma de fraudar processos licitatórios seriam a sobrepreço e o superfaturamento. Notem que o sobrepreço, ele acontece já antes ou até durante o processo licitatório. Vejam que esse produto ou esse serviço, ele já é apresentado num preço acima do preço de mercado. naturalmente, durante o orçamento desse produto ou desse serviço. Então, no momento do orçamento, o agente que vai contratar, que vai licitar, participar do processo licitatório com a administração pública, ele já eleva o preço no próprio orçamento. Já o superfaturamento, ele acontece depois, no momento da execução do contrato. Contrato decorrente, claro, do processo licitatório. Esse superfaturamento pode acontecer, e é muito comum acontecer, com merendas escolares. A gente ouve, incansavelmente, a uma profusão de casos de fraudes nas merendas, na entrega das merendas nas escolas, exatamente baseada nesse superfaturamento. Ou seja, o contrato, na hora de licitar o contrato está perfeito, as notas fiscais estão todas regulares, mas as merendas não chegam para os alunos. Então, tem lá alimentos com um custo considerável, carne, etc., leite, enfim. E, na hora de entregar, o sujeito entrega biscoito, água, suco, aqueles sucos de pozinho, que são bem baratos. Então, na verdade, acontece o superfaturamento. Ou seja, a administração paga um preço por um determinado produto, que tem uma qualidade alta, e, na verdade, recebe, pelo mesmo preço, um produto de qualidade muito mais baixa. Então, esse superfaturamento, ele acontece no momento da execução do contrato. Outra forma de, muito comum, de fraudar licitações, são as dispensas e os casos de inexigibilidades. Na inexigibilidade, nós lembramos que são casos em que não é possível haver essa concorrência entre licitantes. Até porque o produto ou o serviço é único. O exemplo mais comum da doutrina são contratos de artistas. Então, contrata-se um determinado artista. Então, naturalmente, não há essa possibilidade de concorrência. Já na dispensa, por alguma razão, o legislador disse, olha, agente público, você pode licitar ou não? Você escolhe, é dispensável. Há essa opção. É possível a concorrência, mas o legislador disse, olha, se você não quiser, não precisa. Então, compras, por exemplo, com valor muito baixo, em geral, até 8 mil reais e até 15 mil reais para obras. Então, compras até 8 mil, obras até 15 mil. O agente público não precisa licitar. Ele pode ou não. O direcionamento da licitação. Esse é um caso bastante típico. O que seria esse direcionamento? O gestor público que abre, digamos assim, o processo licitatório, ele já sabe quem vai ganhar. Ele já escolheu um dos candidatos, um dos concorrentes. Escolheu previamente. Não houve processo licitatório ainda, mas ele quer que determinado concorrente ganhe a licitação. Isso pode acontecer com má fé ou até mesmo com a melhor das boas intenções. Porque, às vezes, o gestor público pode pensar, não, aquele concorrente é o melhor. Eu acredito que ele seja o melhor para o poder público, então, portanto, eu quero que ele vença. E acaba escolhendo um dos licitantes que não necessariamente é o melhor, em detrimento da administração pública, em prejuízo da administração pública. Então, vejam, a intenção pode até ser boa, dificilmente acontece isso. Geralmente, é algo, essa prática, ela acontece por má fé, com má intenção, com a intenção de escolher um determinado licitante, em detrimento dos demais. Outras formas de fraude são um objeto mal definido, por exemplo, ou até mesmo indefinido, indicação de marca e especificação muito restritiva. Também são formas de direcionar o processo licitatório, porque aí o gestor público acaba impedindo que haja muitos concorrentes. E, às vezes, até mesmo no edital, colocando especificações restritivas que levam à escolha de um determinado candidato, de um determinado possível licitante. Então, suponhamos que ele queira beneficiar o licitante João da Silva, a empresa João da Silva Limitada, João da Silva e Irmãos Limitada, por exemplo. E, então, ele coloca já no edital todas as especificações que exatamente se enquadram nos produtos ou nos serviços fornecidos por aquela empresa de João da Silva e Irmãos Limitada. Então, notem que já houve um direcionamento prévio no próprio edital. Essa especificação restritiva também é uma forma de fraudar o processo licitatório. Já coloco todas as características da empresa que eu quero que ganhe o processo licitatório. Então, naturalmente, estaríamos direcionando o processo licitatório e isso é notoriamente uma fraude. Um exemplo de indicação de marca, a gente tem, numa decisão do Tribunal de Contas da União, de 2002, um processo de número 1196. Na verdade, o TCU entendeu que a indicação de uma determinada marca, ela pode ser admissível. Então, quer dizer, essa especificação, ela pode ter também algumas exceções. Uma exceção é exatamente essa. Por exemplo, produtos de informática. As especificações de uma determinada marca, elas são admissíveis para fins de padronização. Isso está em conformidade com a lei de licitações. Artigo 15, parágrafo 7º da lei de licitações, que vai trazer essa possibilidade de fazer uma indicação de uma determinada marca para fins de padronização. Mas fora essas possibilidades de padronização, nós estaríamos, literalmente, direcionando o processo licitatório e, portanto, cometendo uma fraude. Outra forma de, outro caso que também já aconteceu no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais foi também uma denúncia de uma prefeitura municipal que restringiu demasiadamente as possibilidades de participação de outros concorrentes. Isso aconteceu porque, no próprio edital, essa prefeitura, esse município, vedou a possibilidade do fornecimento de produtos de origem estrangeira. Logo, a depender do tipo de produto, eu posso restringir de tal forma que eu só vou ter um possível licitante que será, naturalmente, o vencedor. Então, o Tribunal de Contas acolheu a denúncia e, então, considerou uma fraude a esse processo licitatório, a essa restrição de produtos estrangeiros. Foi uma decisão do dia 20 de outubro de 2011. Vamos, agora, a mais uma pergunta dos nossos colegas? A resposta a essa questão é negativa. Não se pune a pessoa jurídica penalmente. A única possibilidade que nós temos no nosso ordenamento jurídico, de punição da pessoa jurídica, é em casos de crimes ambientais. Então, nesse aspecto, a nossa lei anticorrupção não entra nessa questão de punição penal. Ela prevê apenas sanções de natureza civil, que são as indenizações, responsabilidade aí objetiva, e sanções de natureza administrativa, que nós vamos estudar posteriormente ao longo dos nossos encontros. Outra espécie de fraude aos contratos resultantes do processo licitatório são entrega inadequada ou até mesmo a não entrega, a ausência da entrega dos bens ou serviços contratados. Pode haver também medições erradas, propositadamente, claro. Nós estamos falando de fraude, não de erro. Lembrando que nós fizemos a diferenciação há pouco entre fraude e erro, nos valendo de uma norma da contabilidade. Nós nos socorremos de outros ramos da ciência, para que nós possamos, então, perfazer todo esse nosso caminho conceitual, para podermos punir corretamente as pessoas que praticam atos de corrupção. Então, o sujeito se compromete a entregar 100 quilos de uma determinada mercadoria e erra fraudulentamente e intencionalmente essa quantidade para menos, entrega menos do que foi acordado no contrato. As contratações em duplicidade também podem acontecer e as subcontratações. E também algumas alterações contratuais indevidas, são formas de fraude aos contratos. Então, aí nós já estamos na esfera dos contratos, nós já passamos da etapa licitatória, estamos na execução do contrato, estamos estudando, então, as possibilidades de fraude a esse contrato, que também gera, naturalmente, prejuízos, às vezes até incalculáveis, para toda a sociedade, em razão dos prejuízos aos cofres públicos. Então, bens não entregues ou bens em desacordo com o contrato, de qualidade inferior, por exemplo, ou quantidade inferior, são exemplos típicos disso. Como a gente já comentou, as merendas ou entrega de materiais para escritórios, alimentos em repartições públicas, etc. Serviços também não prestados ou prestados em desacordo com o contrato firmado entre aquele que venceu a licitação e a administração pública. Um exemplo de medição fraudulenta seria nas obras, uma obra, pensemos então, vamos imaginar uma obra de construção. Então, o vencedor da licitação contratou com a administração pública a construção de um determinado prédio, ou um determinado cômodo. E, no contrato, havia a planta ou o projeto dessa construção com uma determinada altura do pé direito, que seria a altura do chão até o teto. E, na verdade, esse licitante, na hora de executar a obra, constrói um pé direito mais baixo do que havia sido contratado. Outra possibilidade de fraudar os contratos são os pagamentos indevidos. Pela nossa lei 4320 de 64, existem três fases no pagamento. O empenho, que é quando a administração pública reserva uma determinada quantia de dinheiro para pagar algum produto ou algum serviço comprado. A liquidação, que é a verificação, se realmente aquele produto ou serviço foi realmente entregue, ou seja, verificação do cumprimento da obrigação. E o pagamento, efetivamente, que é quando o dinheiro sai dos cofres públicos e vai para as mãos do particular que contratou com a administração pública. Somente nessa terceira etapa é que pode haver o pagamento. Se esse pagamento é feito antecipadamente, ou na fase de empenho, ou na fase de liquidação, nós temos aí uma fraude novamente. Há também a possibilidade de pagamentos em atraso, ou até mesmo ausência de pagamento, que também configuraria uma fraude aos contratos. Meus colegas, telespectadores, encerramos por hoje o nosso encontro, mas eu deixo o convite para o nosso próximo programa, o nosso próximo encontro em que daremos sequência ao estudo da lei anticorrupção e vamos trabalhar as questões das ações administrativas e judicial cabíveis nesse processo de sancionamento dos atos de corrupção. Eu espero você! Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito.just.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site tvjustiça.just.br Tchau! 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 Tchau!